A Loja do Povo tem a própria política de promover os produtos locais. O gestor da Loja do Povo, Carolina Marques, disse que os produtos locais que estão a vender nesta loja foram transportados pelos agricultores dos municípios de Manufarri, Lauten, Aileu, Covalimba, Hermera e Balcão. Nicolau de Deus, representante do grupo de Tilófeder Mera, informou que enviaram os seus produtos aos supermercados como líder, incluindo a Loja do Povo. A equipa da Loja do Povo continua a fazer socialização junto dos agricultores em todo o território a fim de transportar os produtos locais para a Loja do Povo. Bete Rebelo e Flávio Baruch, na reportagem.